Não suportando a saudade, meu bem, vim lhe visitar Trazendo flores bonitas pra o nosso amor enfeitar Distante dos teus carinhos, meu sopro tanto e reclamo Te juro, minha querida, vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oh, oi, paixão Nos braços de quem eu amo Nosso amor não tem limite Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Mas eu quero te amar Uma dor de cotovelo Machuca eu e você Somos dois apaixonados Vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oh, oi, maixão Fazendo a gente sofrer Oh, oi, maixão Oh, oi, maixão Te guarda Não cai nas mãos Oh, oi, maixão Somente as forças Oh, oi, maixão Oh, oi, maixão